Bom, hoje é dia 25 de maio, véspera do meu aniversário. Estou aqui em Congonha esperando o primeiro pessoal que veio da Bahia. No caso, o meu filho, a Thaís, a mulher dela, a Rafaela, e a principal convidada, a minha netinha, Laurinha, que é a primeira vez que vem em São Paulo. Estou aqui fazendo o trânsito executivo aqui para eles, no Corolla Cross, diretamente para as ruas francesas e depois para a ministra de Foz do Efeito. Então, aguardem mais cenas deles chegando aqui em São Paulo, Congonhas, dia 25 de maio de 2023. Bom dia! Hoje é véspera do aniversário do Nelson, e eu estou esperando o pessoal da Bahia chegar, os filhos dele, né? Aí eu fiz uma comidinha que eu queria mostrar para vocês. Pena que eu não pude fazer antes, que eu não estou arrumada adequadamente, mas eu quero pôr para vocês o que eu fiz com todo carinho, aniversário do Nelson, tá? Então, já, já vou virar mal. Ok. Eu fiz mussarela de búfala com... Esse não, desculpa, esse eu comprei, eu não fiz, comprei lá no Pão de Açúcar. Eu fiz esses queijos, eu comprei esses queijos diferentes, né? Comprei gruyê, pus as nozes e fiz o morango, fiz a coalhada seca, fiz o tabule, né? O nosso quibe cru, e esse aqui é uma novidade, olha, eu faço assim, eu ponho coalhada embaixo, embaixo não de tudo eu ponho, na realidade, é uma forminha de pudim pequenininha. Aí eu ponho o tabule embaixo, aí ponho o quibe, depois ponho romos e depois ponho coalhada seca, tá? E esse é outro pedido. Depois eu pus romos com cebola dourada, né? Tem aqui o queijo parmesão que é com mel trufado, tá? Eu compro lá na tartufaria, uma dica aí para vocês, é excelente, ó. Vou mostrar, peraí. Isso. Eu compro lá na tartufaria, tá? Que tem um restaurante aqui na Oscar Freire e lá no shopping. E o brie, como sempre, né? Com a pera no vinho, tá? Agora vai derreter o brie, né? Vai pôr o mel trufado em cima. Então, é esse, ó. Véspera do aniversário do Nelson. E fiz essa mesa com todo carinho, como eu faço sempre para toda a minha família. E agora eu vou mostrar para vocês. Mas a casa está toda arrumada, esperando o pessoal. E aqui, ó, os 66 anos do Nelson, que vai ser amanhã, tá? E nós estamos adiantando isso. Olha lá, 27 de maio vai ser a festinha que a gente vai fazer para a família, né? E é isso. Que você tenha muita saúde. Que você continue sendo essa pessoa assim, alegrinha, né? Que você é um homem bom, né? Que continue assim, amor, viu? Feliz aniversário. Esqueci de mostrar outra... Aqui tem, ó... As... Mais de... Putz, quantos anos? 40 anos, né? 40 anos aqui em Amânia. O Daniel. O Luiz. Né? O Michel com essa 40 anos. Agora a gente entrou na família também. Pela Raquel, pela Júlio, da minha netinha, que é a principal convidada, né? Minha netinha, né? E vai começar a vir mais para São Paulo. E eu vou chamar o bolo aí, porque o cantor vai ter que sair, porque o cantor é muito compromissado. Só hoje. E a festa vai continuar, tá? O bolo vai rolar, tem um bolo aí, também saindo. Tá? E espero que vocês tenham gostado, para que o ano 66, em janeiro, aguardo os 70 anos da Márcia. Talvez seja aqui, vai bugar os dois passos. É isso aí. Parabéns pra você Nessa data querida São você e a sua vida Muitos anos querida Pura o seu lado É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É hora, é hora, é hora, é hora 4, 5, 6, 7, 8 Música 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 Toma aqui, como é que é isso aqui Põe no dedo Me põe no meu dedo então Põe no meu dedo Qual o dedo, esse? Esse então, não cabe E agora? Não cabe E agora, Laurinha? Não cabe Vai, põe outro dedo Hein? E agora, como é que faz? Hã? É No outro dedo No outro dedo? Nesse? Não, nesse não É muito grande Nesse Nesse aqui? Não, nesse Nesse é grande Ó, positivo Positivo Põe no seu Positivo 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 Fala aí Positivo 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 E aperta aqui pra me falar Bom Não, falar aquele lá Aperta aí Bom dia Não Bem-vindo ao Tororomba Aperta aí Bem-vindo ao Tororomba Olha aqui a blogueira Laurinha Com a mala Tororomba Olha lá Olha lá Olha aí O que é que você quer mostrar aí? Aqui, aqui, aqui E o que que tem lá embaixo? A ponte A ponte? E o A fonte Você gosta de ver a fonte? Apera 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 a janela Apera a janela? É Pra quê? Pra ver a ponte Pra ver a ponte? É Então sobe aí Opa Vou abrir Vou abrir Apera 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 Ficou fora do sinal Essa brincadeira não acaba nunca É eterna É eterna Ele já foi, agora é a Rafaela Tem que dar o beijo na foto, tem que pegar e dar o beijo O estúdio Gostou da cama? Gostou? Uau, Laura Olha aí, olha Olha aqui, Laurinha Tira a mão da bolsa Gostou, Laurinha? Gostou Fala que bonitada, Laura É o Dique do Tororó No Rio de Janeiro Geral já tá dançando Eu quero ver geral Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Meche a cabeça Balançando o ombro Quero ver geral Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Olha lá Olha os patinhos, papai Olha lá, faz tchau pros patinhos, Laurinha Bora pegar pão, Laura Pega ele É? Vocês tão bom, hein? Laurinha, fala Bom dia, vovô Feliz aniversário, vovô Fala Parabéns, parabéns, vovô Parabéns, vovô Como é que dá parabéns? Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E aí Olha aí Chegou o filho É Deixa lá, Nelsinho Olha lá Todo mundo Olha lá, Rodrigo Chegou agora Ladeira Eu que tô ajudando o Nelson Não, ó Ladeira aqui Fodeu Vai Vai Vai, agora eu dei fogo Agora eu dei fogo Agora, olha lá Olha lá, viu? Olha lá Olha lá a família Olha aqui A família toda Andando Lá na Nelson tá se lascando comigo Que eu não posso mexer muito o joelho Eu sou o aniversariante aqui O aniversariante Sorvete passe de graça É Eu já cheguei lá Perguntei Diz que Diz que O aplicativo É Você tem que entrar no aplicativo Todo mundo que fizer aniversário É uma dica aí Todo mundo que fizer aniversário Pode ir na No Bácio De lá De lá Comer um Sorvete gratuito Se você entrar no aplicativo Tá? E nós estamos aqui, ó Bem Família Família largou a gente aqui atrás E Nós vamos Nós vamos lá Ô, bem Peraí Quero comer sanduíche É isso, hein? Até 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 já Vou dar mais notícias Tchau 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 Tchau